E oi, pessoal! Iniciando aqui com mais um vídeo pro canal! Gente, hoje é dia das crianças, né? E aí, é... Gente, vocês acreditam que eu tinha completamente esquecido? Mas a gente saiu na rua, gente, e tá batendo a cabeça no meu peito. Mô, pega ele aqui! Dá não, dá pra gravar com o Ravino. E aí, gente, eu vou fazer uma surpresa pra minhas crianças, né? Eu vou comprar um brinquedo pra eles, vou mandar embrulhar. E aí, mais tarde, né? Mais tarde, já umas 5 horas, 6 horas da tarde, eu vou levar eles pra sair, tá bom? Pra rebrincar. Porque, gente, hoje tem muita coisa nas praças aqui, de pula-pula, esses brinquedos, né? Pra criança. E aí, eu acho que vai ficar até tarde, né? Porque hoje é feriado. E aí, eu vou pegar, vou comprar o brinquedo, vou mandar embrulhar. Aí, quando for mais tarde, eu vou pedir pra eles abrirem. Vou gravar a reação deles abrindo com vocês, tá bom? E, gente, eu ia falar outra coisa que eu vim esquecendo. Gente, eu esqueci completamente. Quando eu lembrar, eu falo com vocês. Mas é isso, eu vou lá. Meu celular tá descarregando, gente. Mas eu acho que vai dar assim pra gravar. Aí, eu vou lá escolher um brinquedinho pra eles. Não vou deixar eles verem o que que é, né? Tem que ser uma surpresa. E é isso, gente. Bora lá. Pera, pera aí, gente. Deixa eu falar só um negocinho pra vocês. Eu conheci um canal chamado Fashion Moda. E eu gostei muito, muito mesmo. E acredito que você também vai gostar. Lá, ela abre, né? Embalagens de roupas. E ela sabe também sobre lista de fornecedores, gente. E, gente, ela tá fazendo um diário de reforma de obra, né? E aí, eu quero apresentar pra vocês. O link, gente, tá aqui na descrição do meu vídeo. Depois do meu vídeo, dá uma passadinha lá. Já se inscreve por lá. Deixa o seu likezão no vídeo dela. Que ela tá precisando muito crescer no cantinho dela, né? Dê essa força pra ela chegar aos seus mil inscritos. E, gente, é isso. Um beijão. Muito obrigada. Eu sempre costumo comprar brinquedo pras crianças ali, ó. No meu copão. Mas olha como é que tá lotado, gente. Tá muito, muito cheio. Eu acho que vou ficar com um pouquinho de vergonha de gravar lá dentro. Mas eu vou tentar fazer o meu máximo, gente. Mamãe vai ver o negócio ali. Me dá a mão aqui. Vem. E agora? Acho que ele quer que eu tô... E agora? E ele sabe brincar com isso? Porque eu vou embrulhar. Vou mandar isso. Eu vou pegar o contor. Aham. Que coisa linda. É. Vamos ver lá o que a gente vai pegar lá. É. Eu vou pegar o contor. Vai pegar nada. O que você tá olhando? Ah. Ali eles não botaram nada, né? Pós-criança. Tá bem cheio, gente. Vou parar de gravar aqui a pouco. Ai, ai, ai. É? Ei, vem cá. Pronto, gente. Já conseguimos entrar. Eu vou ver aqui primeiro. E aí eu mostro pra vocês o que que eu vi ali. O que que eu escolhi, tá bom? Aí. Tá todo besto. E você, Javi? Já tava aqui mexendo as prateleiras já. Ele não entende nada. Mas vamos ver, né, Javi? Solta ele lá no corredor de brinquedo pra ele ver. A gente vai pegar tudo. Então, pessoal, meu marido tá vendo aqui um carrinho pros bebês dele, né? Pros filhos dele. Porque eles pediram, né, amor? Um carrinho de controle remoto. Qual é? Isso, né? Hã? Aí ele tá escolhendo aqui, né? Um carrinho pros bebês dele. Bebês. É bebês ainda, porque eu conheço o Cadu e era bebezinho. E aí a gente tá escolhendo aqui, gente. Tô vendo aqui um pro Kevin também, né? Alguma coisa pro Kevin. Não, Javi? Mô! 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 Olha essa banana no chão, gente. Javi, vai pegar sua banana, Javi. Javi pega as bananas, come e larga metade no chão. Pega a banana, filho do chão. Ele não tá entendendo nada. Ele não tá entendendo nada. Corre, corre, Kevin, corre, Kevin, corre, Kevin, corre. Pega ele, Kevin, pega ele. Javi, vai lá, Javi, vai lá, Javi, pega o papai, Javi. Gente, olha o que esse garoto vai fazer. Ó, ó, ó. Ele vai sem você, tá? Ó, vou pular. Vai, pula. Garoto, garoto, sapeco, sapeco. Isso é tipo de brincadeira de uma criança de um ano, gente. Ele gosta. Ele é desafiador. Vai, Kevin, vai, Kevin. Um de cada vez. Então, pessoal, hoje estamos à noite, né? Eu acabei dormindo à tarde. Gente, eu tava com muito, muito sono. Tô dando de dormir todo dia à tarde agora. E isso é muito, muito bom. Porque agora eu tô acordando muitas vezes à noite, né? E, gente, é isso. Tô arrumando aqui as crianças, né? Pra gente poder tá saindo, como eu falei pra vocês. Eles não abriram o presente deles ali. Tá ali ainda. Eles não abriram ainda. Eles nem sabem, né? O que que é. E, gente, enfrentei uma fila do caramba hoje lá no Fofão. Mas deu tudo certo. É, você sabe. E, pessoal, hoje eu não sei pra onde a gente vai ainda, tá? Vou botar a roupa aqui no Kevin. Vem cá, Kevin. Vem cá, dá um oi pro pessoal. Vem cá. Fala, oi, pessoal, tô botando a roupa. Fala. Tô botando a roupa. Pra sair com a minha mãe. Pra sair com a minha mãe. Que bonitinho, mãe. O Ravi tá ali, gente. Tá chorão, tá chato. Mas é isso. O que importa é que eles vão se divertir muito hoje à noite. Vem cá, vem botar a roupa, filho. Eu vou ficar de carro à noite. É, vem cá. Você tá incomodando a fralda? É porque, gente, ele não usa mais fralda. Só que pra sair assim, eu gosto de botar a fralda porque eles podem acabar fazendo na roupa nele. E aí não ia ser uma coisa legal, né? Roupa cheirosinha, limpinha e ele fazendo a roupa. Mas eu conversei com ele aqui. E quando ele quiser fazer xixi e cocô, é pra pedir pra mamãe. Pra fazer aonde? Xixi e cocô é pra fazer aonde, Kevin? Eu venho xixi e cocô no vaso. É, no vaso, né, filho? Mas é isso, então, pessoal. Vou terminar de ajeitar meus cria. Minhas cria são... Vem, Javi, mamãe, Javi. Vem. Javi tá de ter riso. Mamãe, o Javi tá parecendo. Mas é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui pra gente sair, pra gente pular no potô. Mamãe. Bota aqui, né? Mamãe, você ficou com panca. Mamãe, você ficou com panca, irmão, eu tô de cotoriza. É? Bota o outro pé. Outro pé? Mamãe, eu tô bonito. Você tá lindo, meu filho. Meu filho, ó. Pelo. Mãe, meu filho, te dá bolsa. É, mamãe, vai te dar ainda. Não pode pegar agora, tá bom? Vem, botar a camisa. Tem um carro dentro. Será que é um carro? Vem cá, vem. É um carro. Tem um carro dentro. O que é? Mãe, o chão vai fugir. Por que você tá vermelha assim? Você passou o sabonete no olho, foi? Não. Não? Vem, botar o casaco, filho. Não vai. Vem, meu filho, vem. Tem um carro dentro. Tem um carro dentro. Tem um carro dentro. A gente não sabe, grandão. Mas como assim? Não tem de noção. Ah, mamãe. Você vai pra onde hoje? Fala pro pessoal pra onde você vai. Eu vou com... Mamãe, eu vou ficar com o carro do punha-punha. Você vai no pula-pula? Mãe, eu vou ficar com o carro do punha-punha. Tá bom. Mãe, o meu carro... Você tá feliz? Sim. Você tá muito feliz? Eu tô feliz com o meu carro de remoto e de controle. Meu carro de controle de remoto. Tem de tudo. O meu carro vai do punha-punha. É, filho. Vamos botar o cabelo? Rami, você, Rami. Não. E você, Rami? E você, Rami? Eu não tenho. Vem, Rami. Vamos botar a roupa também. Deixa eu ver a sua fraldinha. Rami, eu vou abrir o meu carro. Tá, deixa eu me passar um talquinho de Valdô. Meu filho, você tá na frente do vídeo. Agora vai passar um talquinho de Valdô. Do Pecoicinho, Marielo. Mãe, chegou por a colinha. É, eu sou lá da mamãe. Eu sou lá da mamãe. Essa calça aqui, gente, era do Kevin. Só que já passou por Ravi, ó. O bom de você ter um filho mais velho que o outro é isso. E passa tudo por um... É, passa tudo por um menorzinho, entendeu? E aqui é assim. Essa calça tem muito tempo. Acho que eu comprei essa calça. Assim que eu comecei a fazer divulgação, eu comprei roupinha para os baby. Vou botar a válida preta nele. Mas o casaco vai ficar com isso. Peraí, filho. Sai da frente da câmera. Dá licença, mamãe. Dá? Peraí, filho. Peraí. Peraí. Peraí, filho. Eu gostava de usar o amarelo. Agora eu vou abrir o meu carro. É, espera um pouquinho. Só que o amarelo, gente, o amarelo, ele... Eu não acho mais nas farmácias. É muito raro. Ele é muito antigo também. Eu gosto dele porque ele tem um cheirinho da minha infância. O amarelo. Não, não, não. Se eu achar um dia, eu compro e mostro para vocês qual era o cheirinho da minha infância. Eu acho que provavelmente na creche eles passavam ele no meu cabelo. Porque, gente, é muito gostoso. Vem, Rave. Vem, Kevin. Calma o cabelo. O cabelo do Rave está perfeito. Vem, Kevin. Vem. Cuidado aí que você não pisar aí. Vem, vem, vem. Vem para a gente fazer isso aí. Não, não bota não, filho. O negócio não. O Rave, gente, eu não dei banho nele. Só o Kevin que tomou banho. Por quê? O Rave já tomou banho de cedo. Entendeu? Então, como não está frio, eu não gosto de ficar dando muito banho nas crianças. Porque eles gripam muito fácil. E aqui é chuveiro quente, entendeu? Eu não vou dar banho frio no meu filho também, né? Não adoro. E aí, pessoal, o Rave estava limpinho, entendeu? Eu só mesmo troquei a fraldinha dele. De uma das várias de hoje. Não, o Rave está comendo isso. E ele está limpinho. O Kevin que, gente, o Kevin, ele deu um vacilo hoje. Ele foi fazer cocô no vaso? Não sei, filho. Ele foi fazer cocôzinho no vaso? E acabou fazendo cocô pelas calças fora, né? Também. Então, eu tive que botar ele para tomar banho que estava fedendo muito a cocô, né, filho? Não é nem como só lavar, a gente tem que tomar banho. Banho. Então, gente, agora eu vou... Eu vou dar um pratinho aqui nos meus pichain. O cabelo do Rave não tem cabelo, gente. Então, não tem nem muito o que fazer, né? Eu já perdi de mão. Oi, filho, perdão. Bora lá, Brio, os presentes? Sim, mãe. Você quer ver o seu brinquedo? Sim. O que você ganhou? Vamos passar um perfumininho primeiro? Vem cá, passar um perfume. Gente, deixa eu... Eu vou ganhar um caco. Agora eu vou ganhar um caco. Ah, eu guardei os perfumes na gaveta, porque o Rave já estava tudo tocando aqui. Gente, eu estou usando esse perfume aqui, ó. É o Sonho de Algodão, que foi a TB Cosméticos que me enviou, tá bom? Se você se interessar, eu vou deixar aí no link, aí no link, vê? Aí na descrição do vídeo, tá bom? Os Sonhos de Algodão e tem vários, gente. Tem vários perfumes que tem, tipo assim, essência de frutas, muito gostoso, muito bom. E eu gostei muito de passar esse aqui nas crianças. O meu, gente, é esse aqui. Esse aqui é maravilhoso também pra adulto, né? Esse aqui já é mais fraquinho. Esse é o Sonho de Algodão. E eu estou usando o Inverno da TB Cosméticos, que são maravilhosos. TB Cosméticos, vocês estão de parabéns, porque eu amei, amei demais. Vem, Kelly. Vem, gente, eu vou sair com duas crianças. É a realidade pra sair com duas crianças. Gente, eu vou virar a câmera pra ver a reação deles. Ó, Javi, sai daí, filho. Não pode. Vou virar a câmera aqui pra mostrar, né? Eles abrirem os presentinhos deles. Eu vou abrir o meu presente. Tá feliz? Fala aí, pessoal. Tô feliz? Fala. Tô feliz. Tô feliz, pessoal. Então, pessoal, meus bebês vão abrir o presente. Pode abrir, Kevin, o seu. Vai, rasga tudo. Rasga, Javi. Mamãe ajuda, Nini. Você já até rasgou tudo aqui, ó. Vai, vê qual é o seu presente, Kevin. Eu ganhei o meu carro agora. Qual é? O que você ganhou? Mãe, eu ganhei um carro. Um carro de verdade. Um carro de verdade? Que lindo, Kevin. Você tá feliz? Sim, sim. Eu comi um... E você, Javi? Abre, filho. Você ganhou, ó, um dinossauro. Abre, Kevin. Quer que a mamãe ajude você? Eu quero ajudar. Deixa a mamãe tentar te ajudar aqui. Pera aí. Você ganhou um carro de controle remoto. Viu? Que legal. Eu quero andar no chão. Vai andar no chão. Você que vai controlar ele. Você tá feliz? Sim, eu peguei. Que lindo. Olho do Javi, gente. Que legal, Javi. Ele ganhou um dinossauro. Deixa a mamãe tirar aqui pra ele brincar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Pera aí. Deixa a mamãe te ajudar, Kevin. Amor. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Gente, eu vou pedir ajuda ao meu marido, porque eu quero que ele grava aqui, porque o meu flash, gente, ele só acende com sensor, então eu não sei se ele vai ficar acendo. Calma, mamãe. Dá outro presente, ó. Tem que tirar aqui embaixo. Pera aí, Kevin, que mamãe te ajuda. Deixa o papai gravar aqui, que eu vou abrir aqui pra eles. Pera aí, gente. O Javi ganhou um dinossauro. Eu ganhei um carro também. E você ganhou um carro bonito, amarelo. Eita, quanta bagunça. Vem, Javi. Deixa eu tirar o outro aqui. Ai, meu Deus. A chave não desamontar. É. Esse aqui tem que tirar alguma coisa. Tá gravando direito, hein? Ó. Eu vou abrir meu carro. Ele já aprendeu a abrir a boca do bichinho. Esse aqui vem de pilha? A pilha tá numa sacola. O que é galho? Fala de novo. É só ouvir. Fala mais alto. Fala. Ah, então não vou te dar. Fala. Fala, viu? Eu quero encontrar o remoto. Bonito e amarelo. Fala. O papai foi pegar a pilha, tá bom? Pra botar nele, pra você brincar. Tá. Eita, que carrinho legal. Calma aí. Calma aí, meu filho. Deixa a pilha. Calma, peraí. Deixa eu desenroscar isso aí. Vou desenroscar isso aqui. Nossa, eu não sabia disso. Fica longe no carrinho, você viu? Uhum. Peraí, filho. Calma. Carrinho. Ih, que felicidade. Gente, ele nunca teve um carrinho de controle remoto. Até porque, gente, ele também era muito novinho, né? Não vem não, pô? Aquele é mesmo? Não vem não. Tem que desencoisar aqui, ó. Você faz pra mim? Vou pegar. Não, eu consigo também. Cadê a faca? Vou, é só desenroscar aqui. Dá pra estragar o parafuso. Ali já tá ali, ó. Faz igual o todo o dinossauro dele. Ele imitando o dinossauro. Abre a boca do dinossauro, filho, pra ele falar. Cadê a pilha, amor? Cadê? É três pilhas. Vai ter que comprar mais pro do seu filho, né? Eu comprei já. Eita, que legal, mamãe. Você gostou? Mãe, eu abri no controle. Ele tá desenroscando, mamãe. Cuidado pra ele deixar cair, vai cair. Vai aqui. Segura aí o controle. Segura o controle. Vai. Segura. Dá essa caixa aqui. Você tá pegando lá fora. Ó, mamãe. De outro dinossauro já, não sei. Gente, que trem difícil. Meu Deus, agora, amor. Ai, tá difícil. Tá bom, ó. Toma, bota aqui. Tá difícil. Esse parafusinho é muito pequeno. Cuidado com a faca. Gente, ele vai botar aqui pra mim. Porque eu não tava conseguindo botar. Por favor. Cuidado. Cuidado. Já? Aqui, tá arrancando. Cadê o outro? Javi é meio sem graça com as coisas. Ele gosta, mas ele... Hã? Ele tenta quebrar, é. Acho que quebrar é mais legal, né, Javi? Agora o Kevin. Não sei se é por causa da idade dele também. Segura, seu carrão. Segura. Mas não é pra quebrar, não, tá, filho? Não deixa quebrar, não. Tem que ter cuidado. Se quebrar, já era. Outro quarto? Vamos lá. No quarto que tá... Tá mais espaçoso, né? Vou ficar olhando aqui da porta. Tchau. Tchau. Cara, filho. Pera aí, ó. Vem cá, vem cá. Levanta, filho. Levanta. Vem cá. Ó. Aqui vira pro lado. Aqui vira pro outro. Aqui anda pra frente. Eita, que legal. É aqui. Ó, é aqui. Espera, espera, espera. Presta atenção. Ele é ansioso. Aqui é pra trás. Olha, anda rápido, né? Ó. Olha aqui. Aqui, ó. Pra frente, pro lado, ó. Eita, ele acende, amor. Tu viu isso? Eu não sabia que ele acendia, gente. Legal. Fica daqui, daqui mesmo. Ai, meu filho. Solta, 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 solta aqui, ó. Pra trás, agora. Pra trás. Aí. Vai, pé. Aqui. Aqui só. Não precisa apertar a porta, não. Aqui, ó. Vai me bater? Aí, acho que estraga. Ele não deixa a gente ensinar, não, ó. Deixa de ensinar, ó. Aqui, ó. Pra frente, pera aí, ó. Ó, pera. Espera. Espera, espera. Aqui, presta atenção. Aqui e aqui, ó. Calma, meu filho. Calma. Deixa de ensinar. Ó, bota o dedo aqui, ó. Pera aí, Javi. Vem cá, mamãe. Vem, Javi. Rápido, Rápido. Vai pegar. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Pera aí, Javi. Vem cá, olhinho, mamãe. Vem. Eita. Vai quebrar em três segundos e ficar batendo. Pra trás. Pra trás aqui, ó. Vamos ver a bola de quebra atrás, papadinho. Aí, solta. Solta pra não bater. Não, Javi. Não, Javi. Vem cá, Javi. Pra frente. Aqui, pera pra frente. Pra frente. Lama. A frente não segura se não, meu filho. Ele não entende muito ainda, não. Viu? Ih, que legal. É devagarzinho, Kevin. Outro será também que é sem o dos seus filhos? Sim. Legal. Gostei. Mãe, que diabo. Eita. Eita. Ficou tonto. Ei, Javi. Agora você não pega não, hein, Javi. Eita. Tá. E o Javi tentou pegar o carrinho. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. É sonho de criança, né? É sonho de criança, né? Ele tá fraco assim ou você que tá fazendo isso? Ah, tá. Ah, tá. Não tem mania, não. Hã? Eu perguntei com as mãos. Não, não. Ih. Agarrou. Ih, não solta não, é? Na linha. Na roda, amor. Acho que foi na roda. Pera aí. Vai lá, tira lá. Pera aí, Javi. O Javi deita em cima do carrinho. Então, gente, é isso. Vou me arrumar aqui por enquanto. Ele se diverte aqui. Vou me arrumar, né? A linha agarrou ali na roda. Tem que tirar. E por enquanto eles estão brincando aqui, gente. Eu vou aproveitar e vou me arrumar porque eu sou a mais demorada da casa, né, mozão? Então é isso, gente. Vou lá. Deixa eles brincar aí. Papai tá ensinando ele. Javi, você ganhou seu dinossauro, Javi. Cadê, Javi? Ganhou meu dinossauro. Vou pegar meu dinossauro. Pega. Então, pessoal, mamãe já está arrumada, né? Botei um lookzinho bem simples, né? Botei um tênis, um macacão e um casaco porque tá muito frio. Se não tivesse frio, ia com uma blusinha apenas, tá bom? Mas é isso, gente. Agora a gente vai sair de casa, né? Os babies já estão arrumadinhos. Ó, pode filmar ele ali. Gente, o Javi tirou os tênis. Eu já trabalho botar ele. Acabou de tirar tudo. E as camadas já estão todas arrumadinhas, né? Pra gente poder tá saindo. Então, bora lá pra vocês receberem o que vai acontecer já à noite. Então, pessoal, já tô aqui no carro, né? O Javi tá aqui na frente, gente, porque é pertinho. Então, pessoal, o restante do áudio eu tive que tá removendo porque tava tocando uma música em um barzinho e poderia dar direitos autorais. Vai, joga no chão! O Javi tá aqui no chão! O Javi tá aqui no chão! E aí? Vai, joga no chão! E aí? Vai, joga no chão! Sobe, sim! Sobe! Pô, deixa eu ver você aí. Que jogaram com o chão, tá? E aí? Vai, joga no chão, tá? E aí? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri